Boa tarde, pessoal! Oi, tu é... Oi, cavalinha! O que é cavalinha? Cavalinha tava atrasada hoje. Onde será que ela tava? É, ela ficou na mão de certas pessoas, né? Eu deixei ela sob o cuidado de alguém, né? Do titi. Eu já achei que ela tinha encontrado um cavalinho por aí, porque se a cavalinha é sua, ela é assanhada. É. Falou tudo. É verdade, ela tá. Ela tá... Safada! Em busca de um amor. E do jeito que ela é, pode ser cavalo, pônei, unicórnio. Zebra. Zebra. Ela aceita de tudo. Camelo. De tudo. Ela tá pro jogo, né, tia? Ela tá pro jogo, né, cavalinha? Não fica na frente da camelinha, hein? Aqui ela fica na frente, ó. Tem que vir pra cá. De lá de vinho. Deixa ela ver lá. Ela é boazinha. Ela é boazinha. Ela é boazinha. Agora esse famoso é bonzinho, ó. Qual é? Esse famoso é bonzinho. Esse famoso tem apelido de pãozinho. A gente falou sobre gravidez e agora a gente fala sobre separação, porque a Jenny está grávida e o Arthur Aguiar rompeu relação, postou, fez um textão aí. Nossa. Eu acho que é a bomba do dia, né? Como é que é? Ela tá grávida e eles estão se separando? Exatamente. Arthur Aguiar vai ser papai. Papai. Já é uma notícia. Alegria. Sexta-feira anúncio. Ei, você papai. Foi sexta-feira à noite, né, tia? Você papai, maravilhoso. Aí as pessoas falam, nossa, mas tão rápido com a Jenny. Eu acho que é um pouco também de preconceito, que não tem que ser rápido ou devagar, aquela coisa toda. É verdade, concordo. É, tem coisas que... Cada um no seu tempo. No seu tempo, é isso. Agora, o Arthur Aguiar, ele hoje, minutos atrás, antes assim, minutinhos antes de a gente entrar no programa, ele decidiu postar falando sobre esse fim de relacionamento com a Jenny. Ela é modelo, você tá vendo aí, é muito bonita. Lindíssima. A gente vai ler o comunicado porque, e eu vou colocar na tela, porque esse comunicado vai dar o que falar. Eita, é textão. É textão. Senta que lá vem o texto. Eita. A Jenny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonita que já conheci. Admiro muito a mulher que ela é. Parceira, inteligente, autoastral, divertida, independente financeiramente, empreendedora, dona do seu próprio negócio. Tenho muito orgulho dela ser a mãe do meu filho. Nossa história foi muito rápida e muito intensa. A gente se conheceu no final de março. E no primeiro dia, a gente já foi muito sincero com o outro. E dissemos que não queríamos namorar. Que não queríamos nada sério. Decidimos ficar. Mas cada um vivendo a sua vida e fazendo o que quisesse fazer com ela. Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque eu já estava ficando sério e saindo do que havíamos combinado. E cada um seguiu sua vida. Ficamos 20 dias sem se falar, sem se ver. Até que descobrimos que estávamos grávidos. Lógico que não foi uma notícia fácil para nenhum dos dois. Pois nem juntos nós estávamos, não tinham um relacionamento. Mas nós acreditamos que filho é sempre bênção na nossa vida. E estamos muito felizes em saber que em breve teremos um pedacinho de nós em nossos braços. Como já existia sentimento de ambas as partes, depois de duas semanas, de receber e absorver essa notícia, resolvemos então namorar, morar junto, para a gente entender como seria isso. Hoje, três meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência, um com o outro, que tivemos desde o primeiro dia que a gente se conheceu, decidimos não seguir mais juntos. Vamos cuidar do nosso filho, filha, com muito amor e carinho, e serei um pai presente, como sou na vida da minha filha. Assim como não abrimos a nossa vida pessoal, o nosso namoro, quando começamos, também não vou abrir agora. Tudo que tinha para ser dito, já foi dito aqui, e não voltarei mais a falar sobre isso. Vamos focar na boa relação que a gente já tem, e cuidar do nosso filho, ou filha, é o que escreveu o Arthur Aguiar. Mas ele falou falando, né? Assim, ele deu um recado completo. Então eles não tinham mais uma relação, né? Quando descobriram a gravidez. Exato. Tentaram, né? Aí tentou voltar e não deu certo. Foi uma gravidez surpresa, né? Ficou claro que foi uma gravidez surpresa. De fato, ele anunciou na sexta-feira, na última sexta-feira à noite, a gente tem até o trechinho do vídeo, que ele chegou a anunciar. Vamos ver esse trechinho? Bora. Mas o curioso é que parece que na sexta eles ainda eram um casal? E aí eles deixaram de ser, depois de um final de semana? Tem um nome. É, parece mesmo. Publi. Publi. Não, de fato é. De fato é. Era uma publi? É uma publi. Tanto que a gente só mostra o finalzinho do vídeo, porque o vídeo completo tem uma grande marca por trás do anúncio, pela publicidade. Então, de fato, não faria sentido ele divulgar e no mesmo dia já anunciar que não estão juntos. Mas eu tô chocada com o tempo que eles conseguiram esconder essa gravidez. Bastante, né? Porque ele falou em três meses de tentativa de relação, depois da descoberta. Quando a gente descobre, a gente já ganha quatro semanas. Normalmente, a gente espera atrasar e tudo mais. No mínimo duas, três semanas a gente ganha aí, né? De tempo de gestação. Então, ela deve estar aí com uns quatro meses, fácil. Ela segurou por mim. Eu acho que sim. É verdade, é verdade. Mas eu acho que o que fica, de fato, dessa história toda é que o Arthur Aguiar aprendeu muita coisa com a Mayra Cardi, no sentido de exposição, de como falar um término, de como chegar a essa história toda de forma pública. Porque, de fato, todo mundo descobriria em algum momento. A partir do momento que ele falou que seria pai, as pessoas vão começar a vasculhar mais dessa história pra saber como que eles estavam. Será que estão juntos mesmo? E já fica, gente, infelizmente, nessa situação, já fica aquele pezinho atrás de falar Ai, será que ele não vai pular cerca? Já fica essa questão por conta da Mayra Cardi, das 17. Enfim, toda essa bagagem que todo mundo já sabe que aconteceu. Então, nesse sentido, eu acho que ele falando direto, gente, foi isso, tá aqui, tentando, não deu certo, não falo mais. Eu acho bom, sabia? Eu acho mais maduro da parte dele. Sem dúvida, mas assim, tem outra análise que a gente pode fazer. Vocês acham que a relação que ele tinha com a Mayra Cardi era uma relação tóxica? Olha, eu acredito que sim, por parte de ambos. Não só dele, mas dela também. Ambos, né? Acho que ele se complementava na loucurinha deles. Tinha uma toxicidade de um lado e de outro. Eu acho que esse é o tipo de assunto que, de repente, seria muito legal levar pra terapia, assim, né? Porque essa coisa de não querer uma relação séria depois de sair de uma relação conturbada, de uma relação considerada tóxica, é uma coisa que você pode carregar por muito tempo, assim, né? E é muito comum. É um trauma, de certa forma, né? Muito comum. Você tá num trauma que você não quer ter mais relações sérias. É. Que pode ser problema, etc. Nesse sentido também, gente, Mayra Cardi, que havia dito que se afastaria das redes sociais, ela prometeu. Ela prometeu e não cumpriu. Ela prometeu. Ela já voltou? Ela não cumpriu? Minha filha, essa promessa não deve ter durado três minutos. Paga as inflexões. Começa a tremer, começa a... Mas no Merchan que você vai e volta, ela já falou mil vezes. E já fez umas cinco públicas. No mínimo. E ela falou sobre isso? Então, ela não falou. Ah, mas falou. Só que... Ai, gente, eu não aguento com a Mayra Cardi. Só que a Mayra Cardi decidiu de forma tão espontânea anunciar que ela quer ser mãe de oito filhos. Eu amei, eu tô me espontânea. Oito? Assim, anunciou o Arthur Aguiar que vai ser pai, sexta-feira. Aí Mayra Cardi surge e fala. E fala, quero ser mãe de oito. Mãe de oito plus. Tá competindo com o Juliano Casarré. Oito plus. Tá competindo com o Juliano Casarré. Porque ele já tá no sexto. Quantos anos a Mayra Cardi tem? Olha, boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Ela não é tão jovem assim, né? É melhor ela fazer de dois em dois ou de três em três. Eu acho que vai ter que ser emendada. Ela tá com quarenta. Nossa, a Mayra Cardi já tá com quarenta. É, imaginei que ela não fosse tão jovem. Ela pode adotar, né? É verdade. Seria muito legal. Aí ela disse o seguinte, a gente mudou os planos. Agora vamos pra oito. Dois, porque já tem, mais seis. Essa é a conta que ela fez. Porque ele tem um também? É, então ela colocou dois, na verdade. Na verdade, ela que tem, né? Ela que tem. Ah, é verdade. Ela tem o mais velho dela. Ela tem o mais velho. E aí, ela falou isso, gente. Então, a Mayra Cardi também tá afim de aumentar a família agora. Vai virar uma competição. Bonito dos filhos dela, né? Olha essa menina. Ela voltou pra internet pra contar isso pra gente. É, exato. Ai, que bom. Obrigada. Não permaneceu. Porque ela não ficou offline. Não. Não teve um momento dela, de fato, offline. Chamou atenção nas redes sociais. Eu acho que não consegue, né? Acho que já é... Não tem condições. Não, imagina. Não tem condições. São muitos anos fazendo. Vocês conseguem ficar offline na Rê? Eu sei que consegue. Vocês três conseguem? Eu não. Eu não consigo. Eu consigo por horas. Eu consigo por horas. Algumas horas eu consigo. Boa das minhas. Final de semana, ela desliga. É verdade, né? Eu não consigo. O meu tá sempre um. Eu não consigo. Mas quando vocês estão vendo um filme, uma série, vocês precisam? Não preciso. Até eu gosto quando eu vou na academia e tenho que ficar longe do meu telefone. É prazeroso. Mas eu tenho uma relação, assim, muito próxima com ele. Eu tô tendo também. E eu não consigo ficar sem postar também. Olá, olá. Eu também não. Se eu vejo os meus stories sem pontinhos, parece... Nossa. Uma falta. Não, olha que loucura. Parece... Ai, será que eu não fiz nada? Olha, mulher. Que loucura isso, né? É. Que loucura. Como não? Você tá aqui todo dia. É, tanta vida offline. Mas é um assunto pra gente tomar conhecimento mesmo, né? Dessa necessidade que a gente tem de... Sabe que tem uma... É bom a gente se olhar. É bom olhar pra isso. Ah, perdão. Tem uma fala da peça que o meu sobrinho tá fazendo lá, O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury, que eu acho tão linda, que ele fala assim, o Júlio Oliveira, até que teve aqui com vocês, um querido. Sim, sim. Ele fala assim, quantas vezes, quantas pessoas já não postaram uma foto rindo quando, na verdade, elas estavam num canto chorando? Muitas vezes. O Wesley é safadão mesmo. E quantas vezes a gente já não mandou um cacacá no WhatsApp, que a gente tava assim, respondendo. É. Cacacá com aquela cara assim. Você fez aquela foto de vando. Você responde um cacacá, né? Aquela foto de vando e você, tipo, de pijama acabado. É verdade. Quem nunca? Agora, em relação, só pra terminar, pra gente ir pra próxima, em relação à barriguinha da Jenny, né? Jenny. Jenny. Que tava linda, com aquele creminho aqui do lado, que você falou que era uma publi. 20 semanas. 20 semanas, metade do caminho. É, bastante. Metade da gestação, gente. Mais que eu. Se eu ficar grávida de novo, eu já vou fazer uma publi também, já tenho até o creme aqui pra usar. Ah, é? Ah, eu acho que eu sei qual é. Ai, meu Deus do céu. Da dona Olêbe aqui. Muito bem, arrasou. Você sabe que daqui a pouquinho, nós vamos falar de possíveis nomes para o paial da fazenda. Boca família! Mas nada confirmado, ainda tudo especulação? Nada confirmado, ainda especulação, hoje é a noite que a gente vai saber, mas vou te falar que tem uns nomes aí que eu tô achando interessantes. É. Pipocou até de uma apresentadora infantil. Vamos falar dela. Ah, é? É. Eu volto já, então. É. Pra gente descobrir quais são esses possíveis nomes do paial e aí fechar, né? A nossa lista. Vamos para o paial? Vamos! Vamos, mulheres! Mas eu tenho uma pergunta pra tia. Faça, Rê. Tenho uma pergunta pra tia. Pra mim? Como é que você vai engravidar de novo se nem nasceu ainda esses gêmeos que estão aí? Meu Deus! Que eu saiba, não nasceu, não fui convidado. São do cefito, não são? São do cefito. Gente, esqueci, verdade. Ai, acho que já tá na hora, né? Acho que passou. São 40 semanas? É, passou. Não são 400 semanas. Eu acho que o meu já tá em 400. É, 40. A estação de baleia leva até um pouquinho mais. É filho de mamute? Que isso? Eu vou fazer o demorado que elefante. Que isso? Elefante demora, acho que 12 meses, né? Sei lá. Ai, não lembro. Tem um tempinho aí, né? Doze meses. Tem um tempinho aí. Tem. Tem um tempinho. Bora pra fazer? Bora, caralhinha. Vamos lá do pai ao ponto, porque hoje nós vamos descobrir 10 nomes. Oba. Que vão tentar uma vaga dentro da fazenda. Vamos descobrir à noite só? Hoje à noite. Só à noite. De forma oficial, só hoje à noite. 10 nomes, 4 de fato entrarão pra competir e concorrer ao prêmio final da fazenda. Dois bilir e duas bilir. É o que se especula, é o que se espera. Só que no meio desse balaio todo, surgiram alguns nomes que são fortes pra esse pai ao, viu? É. Por exemplo, Mara Maravilha, gente. Nossa! Tem gente comentando que a Mara pode estar no pai ao. Eu acho até difícil. Também acho. Não sei. Achei o nome muito alto pro pai ao. Mas seria interessante. Mas depois de Xerazade, gente... Ela é isso, Azenda. Ela é isso, Azenda. Mas eu acho um nome grandão pro pai ao também. Isso, Azenda 8, eu acho. A Mara também é muito ligeira, né? Porque a Mara não perde o... Ela postou? Ah, claro, né? Você acha que ela não vai... Ela não perdeu a deixa. Ela não vai interagir. Isso. Se o pessoal já tá comentando, por que que ela não vai brincar com a situação? Aí eu vi que ela publicou sobre essa história. Comentaram, ah, será? Vocês gostariam? Né? Com essa suspeita dela participar. Então ela brincou um pouco com isso nas redes sociais e a galera começa a falar... Ai, gente, tô meio sumido. Mas já, já, eu falo onde eu tô pra vocês. Não sei. Sabe essas coisinhas? Sim. Começa por aí. Agora, o nome que é assim... É 99% de que estará no pai ao. Todo mundo está falando dele. É o Chayam. Chayam, isso é verdade. Fez casamento às cegas. Verdade. Fez também a Fazenda e fazia merchan aqui no Mulheres. Nosso colega. Esse nome tá sendo falado desde sempre, né? É, exato. Já faz bastante tempo. Tem um tempo que o nome dele tá circulando nessa lista. Mas pode ser que ele não entre. É. Por quê? Porque a Débora foi lá na Record e falou, não, porque o Chay já tá confinado faz tempo, tal, não sei o quê. Claro que pode ser que não mude, mas não pode de forma oficial chegar, ó, eu sei que ele tá, não sei... A Débora pavora, né? Ah, eu vou perguntar aqui, Débora. A pavora da... Ah, ah, isso! Continua igual a Rei, com essa mesma cara. Eu também. A ruiva. É que vocês não assistiram a Fazenda passada. A Débora do nariz assim, a barbe da cachofarça. Que já fez o... Power Couple. Power Couple. Isso. Eu ia falar aquele dos casais. Ela tinha o grito na Fazenda. Ia falar isso, ela faz esse som? Ela tinha o grito na Fazenda. Eu faço também. Que era da pavora. Aí ela fazia. Ah, ah! Verdade. Isso é bom, Tuto. É. É, obrigada. Verdade. Você já fazia antes ou você só começou a fazer depois da Fazenda? Depois da Fazenda. Quando eu comecei a encontrar a Débora e algumas coisinhas por aí, eu comecei a fazer. Eu fazia porque eu moro perto do Parque d'Agua Branca. Eu gritei o pavora lá. Faz, tia. Ele faz assim. Ah! Ele dá um grito. Tia! É. Esse é seu... Ah! Esse é... Verdade. Eu acho que é assim, né? Abra a pena, vai, tia. É que agora você cantou desse jeito. Ah! Ah! Eu tô confusa com o grito do pavora. O Dudu Tu é mais discreto. A senhora é escandalosa. É, porque ele faz assim. Ah! Ele sobe. É. Eu acho que é um grito só mesmo, o pavora. Eu acho que é um grito só. Eu achei um grito também, gostei. Vamos achar grito do pavão. Vou procurar. Ó, sabe um do pavão? Quem mais? Cesar Black, do BBB. Olha! Ouvi dizer. Também. Ele negou, né? Ele falou que não ia, que recebeu o convite. Mas, enfim, vamos aguardar. Falando de BBB, Lumena, aleluia! Isso! Ó, também tá nessa lista. Lumena! Lembra que a Lumena era a que apontava? A Lumena era que eu não autorizei. Eu tenho uma figurinha dela até hoje. Eu não autorizo. Eu não autorizo. Exato. Chata, famerré. Todos são ex-participantes de reality. É isso? Essa é a regra. Essa é a ideia. Tá. É uma segunda chance, né, Hitor? Isso. Eu acho ela chata também. Então, a Lumena, ela tem essa coisa. Mas ela, quem viu o Diférias Coates, viu que a Lumena tá numa vibe um pouco diferente, viu? É. Ela tá numa vibe um pouco mais... Mas ela é pesada no Big Brother. Ela tinha uma ideia muito pesada. Nossa, pesada. Ela gostava de humilhar as pessoas, de sambar. É, apontar o dedo, tio. É, apontar o dedo, tio. É, apontar o dedo pra todo mundo. Não autorizo, lembra? Não autorizo você. Se ela entrar, será o terceiro reality dela, então? É, porque ela fez diferença com isso também. Pega essa visão. Gente, não vamos fazer isso, vai. Entre nós aqui, não vamos colaborar pra que isso aconteça. Já que o voto tá na nossa mão, eu nunca te pedi nada. Lumena, não. É, eu não curto ela assim também, pra ser sincera, né? É, vamos ver. Eric Ricard também. Legal. Eric Ricard. Gosto dele. Ah, quero ir lá. Eric Ricard. Gosto dele. Que fez a grande conquista e também ficou aqui um tempo pra gente. Sim, nosso colega também. É, o Eric Ricard também. Boa sorte. É um homem muito provável de entrar já, viu? Ele falava, que delícia de maninha, lenda. Acho que tem até hoje, tia. Tem até hoje, deve ter, né? Então, porque o pessoal, no primeiro momento, tava achando que eram duas pessoas que só iam entrar. Isso. E se entrasse mesmo esse lance de duas pessoas, talvez o Eric não seria brindado com sair do paiol e ir pra fazenda. Verdade. Agora, com quatro pessoas, são quatro... Aê! Aê! Delícia de mãe! É o Eric. É o maluquinho. Ele criou uma torcida muito grande na Grande Conquista. Tem uma rejeição também, mas reality show, toda a vida faz parte. Tem uma torcida também muito a favor dele, assim, que o Thiago Servo, que ganhou a Grande Conquista, é muito amigo do Eric. Então, a torcida dele também era uma torcida do Eric, né? Ah, entendi. Nós temos também nomes como o Igor Freitas, que é de férias com o ex, e o Andy Tavares, que é a Ilha Record, que participaram também de outros realities. Ainda bem que tem a foto pra gente ver. É, não conheço. E aí, eles ficam vivendo no paiol, normalmente, e a gente vota. Isso. Eles não participam de provas, nada? É, às vezes tem algumas dinâmicas que participam pra dar aquela cutucada, pra saber quem tá disposto a realmente entregar o conteúdo, né? Aí tem uma dinâmica ou outra. Mas não prova pra entrar, pra entrar somos nós que decidimos. Somos nós, o público que vota. Quanto tempo dura esse paiol? É curtinho, normalmente. É? Eles querem... Acho que é uma semana, né? A Record costuma não divulgar muito com frente como será a programação do dia a dia. Porque nem eles sabem, né? Eles decidem meio ali na hora. Eles fazem meio assim, né? Mas a gente acha maravilhoso. Deixa a vida me levar. É, entendeu? Porque aí não fica aquela expectativa, entendeu? É, verdade. Mas provavelmente é numa quinta-feira que eles vão entrar, a galera do paiol. Por que não dá tanto tempo assim pra analisar 10 pessoas, né? Acho que sendo o ex isso, o ex aquilo, o público já vem meio pronto. Ah, eu gosto desse, gosto daquele. Ah, é? Já vem uma coisa meio pronta. Não dá tempo de fazer grandes dinâmicas em uma semana, né? Esses são alguns nomes. Agora tem gente da Fazenda que tá brava, né, Ti? Ah, tem. Por quê? E é melhor nem... É melhor quando entrar Jenny Miranda, quando aparecer Jenny Miranda, você não se refira como filha da Gretchen. E nem como ex-filha da Gretchen. Porque a Gretchen já mandou aí pros jornalistas um grande comunicado dizendo que não tem nada a ver com isso. Que ela não é filha coisa nenhuma, que não tem laço coisa nenhuma. E que o jornalista que insistir falando que a Jenny Miranda, que é mãe da Bia Miranda, que a Bia Miranda é neta da Gretchen e que a Jenny é a mãe, é filha da Gretchen... Isso. Já deu ruim. Ficou confuso. Então não pode chamar de ex-filha nem de filha. É, porque a Gretchen tem a Jenny Miranda que entrou na Fazenda. Sim. E a Bia Miranda entrou na última edição da Fazenda. Não, a Gretchen não tem a Jenny Miranda, não pode falar. Ai, Regiane, me livrou de mais um processo. A Gretchen não tem, não pode. A Gretchen não tem... Não é? Mariodete, olha só, eu só tô explicando a notícia. Ah, eu tô fazendo uma árvore, mas não é uma árvore. Isso, esquece. É pra falar assim, ó, essa moça bonita morena aí, a Jenny Miranda, não é filha da Gretchen. Ela é a mãe da Bia. A Bia Miranda é neta da Gretchen. Não é. Não, a Bia é. A Bia, ela considera, ela voltou a considerar. Ah, tá. De consideração. Nossa, fica mais complicado, então. Você entendeu? Sim. A Bia Miranda... Uma é neta, mas a outra não é filha. Me defende, Pâmela, por favor. A Bia Miranda voltou a ocupar a categoria de neta. Gente. Mas ela já foi ex-neta. Tá. Já foi ex-neta também. Ela já foi. Então a gente pode chamar Bia de net, hein? Pode. Numa boa. Isso. Legal, porque eu gosto desse termo, eu acho divertido, né? O comunicado da Gretchen... Maravilhoso. É sobre Jenny Miranda. Nenhum momento comunicado cita a Bia Miranda. Tá. Né? E aí, o que a Gretchen alegou, gente, é que essa relação, quando fazem esse tipo de relação de... como se fosse filha, ela alegou prejuízos à imagem dela, dela, a Gretchen... Tem que ter esse vínculo através da mídia, como se a Jenny fosse filha, de fato, da Gretchen. Isso. Então esse comunicado é pedindo, por favor, não façam essa ligação, porque ela não existe. Ela não é minha filha, muito menos minha ex-filha. Nunca existiu uma relação desse tipo. É basicamente isso o comunicado da Gretchen. Mas a Bia é minha neta. Mas a Bia, como não foi citada neste comunicado... A gente entende que pode falar. Podemos abordar, normalmente, como existia a relação de avó e neta. Tia, posso te fazer uma pergunta? Duas. A Jenny Miranda é filha da Gretchen? Não. Resumiu a notícia. Não mesmo. Não, não é. Não, não é. A senhora decorou? Decorei. Tá bom. Mesmo porque, se ela fosse filha da Gretchen, ela seria irmã do Tammy, que foi marido dela. Namorado. Não faz o menor sentido. Então, não sabe, não vai ornar. Olha lá o Tammy. Tá parecendo o Harry Potter ali o Tammy. É o Ocleos. É o Ocleos. E a Jenny bem diferente dessa época, né? E não é nem filha, nem ex-filha. Não. Não pode falar de filha. No máximo, ex-nora. Não. Também não. Não, ex-nora pode. Porque eles namoraram, né? Vocês ficam caçando assunto. Olha, é Pamela Domingues e Regiane Tapias. É na conta da sociedade. E tia, e tia. Não bota nisso não, a gente tá só construindo a árvore. Não, não. Eu tenho muitas dívidas. Eu vou fazer um PowerPoint ainda dessa relação toda. Vou fazer. Não vou focar aí, a gente costuma lá fazer, lembra? Ah, era maravilhoso. Não vou focar aí, a gente fazia árvore genealógica. É um explicativo. De boa de jeito. Era maravilhoso. Ajuda muito. Porque ajudava. Muito. Vamos voltar a fazer algumas árvores genealógicas. Eu gosto, eu gosto. Tem umas árvores assim, que é de chorar e de rir. Tem. Você junta um pouco. De puxa pra lá, puxa pra cá. Lembra do jogador Hulk? Nossa, aquela do Hulk foi... A árvore genealógica dele é babaca. Porque ele casou com a sobrinha da mulher. Não, essa é história demais. Então até chegar nisso, gente, você passou... A volta que dava. Nossa, era uma loucura. Foi uma árvore genealógica. Foi bonita, tia. Não. Tia, não é isso. Árvore genealógica. É genial mesmo. É uma árvore genealógica. Mas que é genial? É. Quer dizer, não é genial, né? Fazer tatuagem é genial? Ah, tem muita gente que gosta. Aí às vezes você faz pra homenagear seu ídolo. Se alguém fizesse uma pra senhora, a senhora ia gostar? Escrevesse tia. Coisa, né? Você sabe que eu pensei isso na hora que eu tava lendo? Porque às vezes a pessoa quer fazer uma homenagem, mas ao mesmo tempo, acho que pra pessoa homenageada é uma responsabilidade, né? É um pouquinho assustador. Imagina se alguém tatuasse a sua bolsa. Ui! Que susto! Que susto! E você olhou e falou, bolsa! Eu falei, gente... Imagina que boninha a bolsinha com a bolsa, boninha pra fora, assim. Eu ia gostar da carinha. Aquela carinha que a gente coloca quando tem que tampar o bumbum dos moços, sabe? Ela é até bom. O duro é que o rosto às vezes dá ruim, né? É. Nossa, o rosto às vezes dá cada ruim. Mira em um, acerta em outro. Foi o rosto? Não, foi o nome. Ah! Nome de quem? Patrícia Poeta. Ah! Quem fez homenagem foi o querido Matheus Evangelista. Ele tem 18 anos e ele conversou aqui com a Fábio Oliveira e ele falou a respeito dessa homenagem que ele fez pra Patrícia Poeta. Ele falou que ele tatuou o nome dela no braço dele. Olha! É! Num bate-papo lá com a Fábio, ele contou tudo a respeito. Ele falou o seguinte, acompanhei a Patrícia há três anos e estava ao lado dela quando estreou no encontro. Virei fã e ela me ajudou em um momento que eu estava numa depressão forte. Ela conversava comigo pelo direct e me dava conselhos. Aí ele conta que ela pedia pra ele tomar chá, pra ele fazer meditação e que isso ajudou muito. E que ele ficou muito amigo dela. Então que ele queria mesmo fazer essa homenagem a ela. Que legal! Ela é super ativa então, na interação com os fãs. Olha que lindo que ficou, turma! E a assinatura dela ou é só o nome dela escrito? É o que tem embaixo do encontro até. Ah! Ah, é a assinatura do encontro! É, é a verdade! É a assinatura do encontro ali, ó. A Paito Homenagem, né? Paito Homenagem. E eles ficaram muito próximos, assim. Ele até comenta na reportagem que ele ficou muito feliz até quando ela veio morar em São Paulo. E no começo do encontro ela vivia na ponte aérea ainda, gravava aqui o programa, mas final de semana voltava pro Rio e ela decidiu agora morar aqui em São Paulo. E ele falou que isso ajudou ainda mais essa proximidade deles. Ele é daqui? Ele é daqui. E são muito amigos, pelo visto. E ela chama ele de Libriano. Tem esse fato interessante. Existe um carinho de fato, uma troca de carinho. Porque perguntaram pra ele, falou, mas ô, o Mateus, o que que disseram? O que que a poeta falou quando você contou pra ela, né, que você tinha tatuado? Ela falou assim, Libriano, você fez mesmo? Não acredito. Muito obrigada. Ficou muito feliz. Ah! Mas é o que a gente falou. É uma responsabilidade, né? Moritinha. Gente, agora mudando de pato pra ganso, quem vai falar da Nívia Maria? Eu mesma? Ai, porque foi tão legal. Vocês viram essa história? Por quê, tia? A Nívia Maria foi lá no Domingo Legal. Ah, é? Do querido Portinho. Passa ou repassa? No Passa ou repassa. Lá do querido Nelsinho Tamberi, né, que cuida lá das coisas. E ó, e ela esteve lá e ela aprontou todas. Ela tava super despojada. Que bonitinha. Topou a torta na cara. Ela tava com esse time maravilhoso, ó, o Tcherry Figueira. Gente, olha a tortada. Ela se jogou. Se jogou. Acho que a gente tem até o... Legal. Se jogou, se jogou. Olha o cabelo, melecou, gente. Maravilhosa. No time era Nívia Maria, Tcherry Figueira e Felipe Fogosi. Felipe Fogosi, isso mesmo. E esse mesmo. Do outro lado era a Thalita Oliveira, o Felipe Malta e a Fabíola Gadelha, Rabo de Arraia. Que são ótimos jornalistas, né? São. Que legal. Lá da casa mesmo, né? Jornalistas versus atores. O Felipe, os dois... A Fabíola era da Record, a Thalita era da Record e o Felipe é do primeiro impacto do SBT. Que é o jornalístico deles de manhã. Tem mais um videozinho também pra gente ver. Vamos ver, então? Vamos. Então roda, faz favor. Adoro quem se entrega. É muito legal, né? De assistir. A vingança. Muito legal. Muito bom. Nesse final de semana. Sabe quem vai participar do Lip Sync também? Quem? O filho do Gugu e o filho do Faustão. Ah, sério? Vai rolar uma competição entre os dois também no Lip Sync. Legal. Mas Ana Maria eu quero muito ver. Porque Ana Maria não costuma participar de outras brincadeiras em outros programas. É uma coisa extraordinária. E ela disse que tá fazendo isso pelo Luciano Huck, pela amizade que os dois têm, né? Que é de longa data. Vai ser bem legal. Mas foi curioso a TV nesse domingo, porque a Anívia Maria, que sempre foi a cara da Globo... É. 51 anos. Então. Na Globo. Tava no SBT e o Tiago Leifert tava na Record. Nossa! Então rolou umas andanças de emissora. O intercâmbio. É, o intercâmbio. Ele participou, o Tiago Leifert, do Domingo Espetacular. Ele deu uma entrevista lá. Então aí é sobre o De Olho nos Olhinhos? Também. Essa campanha é tão legal, né? Exato. Essa campanha. E falou também da trajetória dele, da carreira dele, essas participações todas. Mas da Anívia Maria foi muito engraçado. E do Felipe Fogosti também, tem uma cena dele que viralizou, porque é uma brincadeira que você tem que organizar os números, né? Tipo, como se fosse a sequência. Ah, e acho tão difícil aquilo. Então, menino, ele simplesmente foi lá e colocou como se tivesse finalizado, mas tava os números todos embaralhados. É, mas o Felipe Malta treinou. E essa prova é muito difícil. É aquela que faz assim, né? É, o Felipe Malta falou que treinou em casa. É, o senhor leva a nós, já pedi, hein? Porque é uma prova difícil. Eu quase perdi o programa nessa prova. Olha lá. Quase. Eu vou separar essa do Felipe pra gente mostrar. E sabe o que é interessante? Que acho que poucas pessoas sabem. A Anívia Maria é irmã de uma grande atriz que fez SBT muitos anos, fazia sempre a vilã. Isso. De todas as novelas. Agora, me perdoa, esqueci o nome dela. É a Graieb, a Glaucia Graieb. Bem lembrado. Glaucia Graieb. Titi. Aliás, Tutu, era uma boa também a gente pegar num dia desse e colocar aqui no programa um negócio de parentesco, né? Quem é parente desse e tal, a gente fazia uma lista dessa, não é? Legal fazer uma lista. Pra frente aí. Olha, a Glaucia Graieb, que é atriz de novelas, é irmã da Anívia Maria. Você sabia dessa história? Verdade, é. Porque tem muitos que a galera não faz ideia. É legal, uma boa ideia. É porque colocar fio que Fábio e Júnior, todo mundo só quer. Teve também uma telespectadora nossa, a Kelly, que ela mandou uma sugestão muito legal que a gente pôdeu um quadro por onde anda. De repente resgatasse algumas pessoas que marcaram aí anos 80, 90, 70, né? E que saíram da mídia, né? E que é, que saíram da mídia, por exemplo. Ou trocaram de carreira. É legal. Justamente, tiveram um plano B. Obrigada pela sugestão, Kelly. Muito legal, gostei da sugestão também. Muito legal. E a sugestão de culinária pra hoje? Boa. Querem espiar? É um empadão, gente. Olha que lindeza, é um empadão mineiro. Estamos de volta pra fofocar mais um pouquinho, né, gente? Vocês estão cheios de assunto nessa segunda, hein? Bora, bora, bora. Nossa, um monte de assunto, né? Temos mais fofocas. Inclusive, vamos falar que o seu Boninho. Seu Boninho. O Boninho. Sei lá, o BBB. Seu Boninho, o Boninho da tia. Seu Boninho. É, o seu Boninho. O inimigo da cavalinha. Exato. Verdade. Ele viu todo alvoroço por conta da fazenda. O que que ele fez? Vou anunciar o BBB. Eita! Mas anunciou o quê? A data. Ah. E algumas coisinhas também. Algumas novidades. Você sabe que todo mundo ficou assim, surpreso com a data de início do próximo BBB. Por quê? Porque a gente vai começar dia 8 de janeiro. Nossa! Nossa, logo no comecinho. Muito cedo. Ai, que bom. Eu gosto. Então. Eu também gosto. Só que aí, as especulações são várias, né? Tá todo mundo achando que, na verdade, é o aquecimento ou alguma dinâmica anterior ao confinamento. Como se fosse... A casa de vidro? Isso, a famosa casa de vidro ou alguma nova invenção que o Boninho faria, porque tá todo mundo achando o dia 8 muito cedo. Normalmente, começa a que dia? Menina, lá por dia 15, 16, até o dia 20. Segunda quinzeira, Jânia. Isso. Normalmente é por aí. Depois que o povo volta do ano novo, né? Exato. Aí faz as malas. E começa o ano, digamos. Já passou as chamadas de carnaval. O nosso ano começa dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro. Nossa. O Ao Vivo. Eu vou estar de férias, já aviso. Oi, eu também. Eu tô de férias. Já até as minhas férias. Também vou estar de férias, vocês acreditam? Vai lá. Vai lá, que a gente não pode ir na férias junto. Não vai lá. Ó, e aí colocou, gente. Dia 8 de janeiro de 2024, estreia a nova temporada do BBB. Aí ele anunciou também ali algumas outras novidades. Ó lá, o novo grupo promete agitar a casa. Além do camarote pipoca. Tem muita gente achando que seriam outros participantes de reality. Mas o Boninho, com essa cabeça antiga dele, falou que não. Ele acha que não funciona. Eu acho de uma bobeira gigantesca, né? Também acho. Novas dinâmicas agitarão a vida dos brothers. Na segunda vem aí o Sincerão. E a sexta, o líder da semana, terá uma tarefa que vai mexer com o jogo. Então são alguns pequenos spoilers que ele decidiu jogar. Porque de fato, gente, a Fazenda, com o elenco que tá, chamou a atenção nas redes sociais. Chamou mesmo. Foi um dos assuntos mais comentados durante o fim de semana. No dia mesmo que a Record anunciou, né? Que foi na quinta-feira, que começaram os anúncios. Todo mundo só estava falando disso. Acho que rolou um anão. Tem que falar do BBB também. Tô com ciúme. Tô com ciúme. Foi isso mesmo. Foi uma afronta. Porque, pô, o Big Brother tá muito pra frente. A Record tá divulgando aí o lance da Fazenda. Se fosse pelo menos do meio pra frente, né? Ah, já passou. Mas parece que quer disputar. É. Ah, não. Super, tio. E o público também acredita nisso. Ah, não. Porque se fosse o Boninho, isso não ia acontecer. Não. Porque se fosse o Carelli, isso não ia acontecer. Então eles fazem guerra do reality show, dos programas, dos diretores. É verdade. E ele divulgou onde? Nas redes sociais ou na TV? Nas redes sociais. Dele? Nas redes sociais. Não, não. Ah, tá. Porque ele gosta de colocar na dele também. Ah, ele gosta de aparecer. Ele gosta. Ele adora aparecer. Ele adora aparecer. Coloca na dele. Coloca em todas as redes sociais pra ter essa divulgação. E isso acabou todo mundo dando risada e falando assim. Ai, Boninho, calma. Deixa eu fazer. Não é sua vez agora. Volta pra fila. É, calma, querido. É verdade. Vai cuidar da pipoca da Ivete, que não foi tão bem esse domingo. Não foi? Menina, foi, mas não foi, né? Eu gostei da chamada, eu não assisti. A chamada é que nem filme, que você vê o trailer. E o trailer era melhor que o filme. Eu achei isso, que eu dei uma bisoiada. Mas eu assisti alguns trechos. Eu achei divertidinho algumas coisas. Eu gostei divertinho. Eu gostei de umas coisinhas. Mas fez isso, né? Porque pegou de 10,5 de média do... Pra quem não tá entendendo nada de televisão, né? Mas tava marcando 10,5 o filme anterior. Super baixo. E aí o filme... E aí o pipoca da Ivete deu 9 e um quebradinho. E depois deu 20 pontos o jogo de futebol. Então o que que aconteceu? Teve uma boa entrega, não conseguiu segurar o suficiente. E aí o jogo de futebol foi lá e recuperou. Expliquei melhor, diretora? Acho tão bonitinho. Isso que tava com a Anitta, hein? Jogo de futebol, achei tão bonitinho. A Anitta tinha aquele... Aquela dinâmica lá dos namorados, não foi legal? Eu achei... Então, eu gostei da ideia. Achei divertido, mas talvez... Eu também gostei da ideia. Mas o que acontece, gente? Isso é que precisava ser ao vivo. Pronto, falei. Esse programa tinha que ser ao vivo, é isso. A Globo não quer bancar a Ivete ao vivo? Então vai se resolver com gravado com o que tem. Porque a Ivete ao vivo no domingo... É verdade. É caro, né? É, ela deixa de fazer show. Exatamente. Mas tinha que ser ao vivo, porque seria engraçado, seria divertido. Você no Hulk também, quando faz ao vivo, pouquíssimas vezes, né? Mas quando faz ao vivo, vai muito melhor do que quando é o gravado. É que custa mais caro, né? Custa mais caro. Custa mais caro, tem que pagar hora extra, domingo, hora extra. E o único que vai bem gravado é nóis. Nóis, é melhor que o ao vivo no gravado. Falando do BBB, eu ouvi alguma coisa de que o cinema não vai ser mais uma prerrogativa do líder no quarto, que eles vão deixar o cinema pra todo mundo. Tem, tem uma regrinha nova com relação ao cinema também. Ó, o cinema semanal deixará de ser privilégio do líder. Agora todo mundo curte. Eu acho que tinha que ter uma dinâmica do excluído. O líder tinha que tirar pelo menos um. Olha que ideia boa! Mostra aí, ficar no quarto durante o filme inteiro. Ah, TUTU! Ah, tinha que ter. O Boninho, contrata o TUTU, porque ele tem ideias ótimas pra botar tudo. Você é mauzinho, né? Super, super. Porque tem... Ai, todo mundo comendo pipoca, não é isso que a gente quer ver? Você quer ver todo mundo comendo pipoca? Casa de família não, a gente quer treta. Mas talvez as marcas queiram, né? Porque esse cinema é sempre patrocinado, Globoplay. A maioria das vezes é Globoplay, mas você tira o da casa. Então dá pra ter um. Dá pra tirar um, né? Dá pra tirar um. Mas tem o refrigerante dela. Acho que vai ter marca de pipoca agora também. Ah, é? É, pipoca pra tudo. Mas aí você faz um banquete pro excluído. Você exclui a pessoa, não vai saber nada e faz um banquete. O que não vai faltar é marca pra colocar lá em cima da história. Mas o TUTU queria ele tristinho. Quer triste? É que é no quarto branco. Não, já que ele tá isolado, ele já ficaria triste. É verdade. Lembra que se tivesse algo a mais, seria uma vingança dele também. É verdade, né? Tem que ter uns atritos maiores, eu acho, né? Eu ouvi dizer que vai ter um invasor também. O que é isso? Vai ter essa história do invasor, que é uma pessoa que vai... Olha lá. Novos quadros de humor também foram parte da nova temporada. E um deles, o invasor, entra na casa para fuxicar tudo. Olha, vai ter fofoqueiro. O público será o grande protagonista. Como assim fuxicar? Fuxicar é tão amplo. Vocês lembram quando a gringa deste ano entrou? E aí teve gente que foi curiar a mochila dela. Lembro. Deu o maior rebuliço, isso? Isso. Que não acharam de bom o tom? Parece que a Globo gostou da ideia, do povo dar uma olhadinha na organização, ver se tá tudo. Porque o quarto é uma bagunça, né? O quarto é uma baderna. Porque, turma, vamos falar uma coisa? O Big Brother Brasil é suave. Eu vi um Big Brother estrangeiro que a turma tá lá. Eliane, por exemplo, minha modelo e manequim. Digamos que você foi pro Big Brother aqui. Digamos. Suponhamos. Aí você tá lá. Aí depois ele faz assim. Tem que ficar estátua. Eu acho essa dinâmica sensacional. Eu vi isso. Aí você tá lá, entra. O Maurício, o Theo, a Liz. E a pessoa não pode reagir. E a Luna. Aí você não pode abraçar. Você tá lá há dois meses. Tem isso? Tem. E se você abraçar, você é eliminado. Aí ela vem do cachorro também. Ai, não, o do cachorro eu não queria nem falar, porque eu detestei. O cachorro não entende nada. Imagina, você, cabelinha, você tá lá. Aí entra a Charlotte. Aí entra a Charlotte e aí o nenê. Nossa. Com o Moze. Nossa. E você não pode mover o músculo. Nossa, aquilo sim. Botar no quieto sozinho. Mas será que essa dinâmica do invasor vai entrar público também? Ai, será que o invasor é isso? Porque a segunda frase fala que o público vai participar. Então, eles não explicaram. É só isso. A divulgação é só essa que a gente tá vendo. Sem mais detalhes, sem muitas regras. Aí você se inscreve, Tutu. Vou me inscrever, viu, Boninho? Pra você entrar? Chama a gente, viu, senhor Boninho? Eu queria ir também. É, tia. A gente tia mesmo. A gente fala mal, mas a gente gosta, Boninho. É isso. A gente faz crítica construtiva, né? A gente não fala mal. Eu adoro BBB. Eu também gosto. Eu gosto. Eu gosto de reality de confinamento. Acho que falta um reality de confinamento, inclusive, pro SBT. Concordo. Não é? Porque a Record tem a Fazenda. A Globo tem o Big Brother Brasil. O SBT já teve a Casa dos Artistas. Aí teve aquele lance lá dos problemas de direitos autorais. Então, deixa fora da história. Mas precisa-se de um reality show de confinamento lá? A Gazeta tem nós. Fica uma das duas às seis todo dia. Isso. É, é o confinamento. É o confinamento. E a Band tem o Masterchef. A Band tem o que não é confinamento. Que não confina. Mas eu gosto. É bom. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Mas veja pelo lado positivo. O confinamento de nós três, ainda tem umas intercaladas. Ah, né? Sim, mas isso porque tem uma hora das duas aqui, ó. Porque os outros participantes aqui fora também. A gente vai eliminar alguém, talvez. O eliminado será... Quem? Eu serei o eliminado hoje. Ah, é verdade. Hoje é o Heitor. Hoje é o Heitor. O eliminado do dia. Opa, depois você dá uma olhadinha na cor da semana, por favor. A cor da semana? Dá uma olhadinha. Não vou dar spoiler, mas dá uma olhadinha. Teremos o astral, viu, gente? Daqui a pouquinho tem o astral. Daqui a pouquinho tem o astral. Será? Ah, eu tô um pouquinho... É porque a He falou que todo mundo hoje tá de rosa. E se você reparar aqui no estúdio... Pois realmente está. O D'Artagnan. Verena. Dargan. É. Assim. Aqui, ó. Falei da Simoni. A Simonella. Meia do Daniel Atala. A Fernanda Pelada. Não quero mais ver nada o que tá por dentro, tá? Só a meia já tá legal. A Fernanda Pelada tá de rosa mais clarinho. A Fernanda também tá de rosa. Olha lá, uma rosa mais clarinho. Gente, é só rosa, olha. Tem mais gente de rosa, pô. Eu tô de rosa, quer ver? Não, não, não. Mas a senhora tá de rosa também. A senhora tá de rosa. Quer ver aonde? No que nós vamos assistir agora. Ah, é verdade! Rob e a vida. Pô, ah, ah, tinha ensaiando, vamos lá. Aqui, ó. Freedom, freedom, tu, 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 tu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.